E aí galera, começando mais um vídeo, esse vídeo é pra falar se HD 3.0 reconhece um Playstation 2. Eu já fiz vários vídeos, né, mostrando, falando, mas a galera sempre pergunta. Até no vídeo que eu estou falando, que reconhece, a galera pergunta. Então dá pra ver que a galera não assiste o vídeo novo que eu tô falando. Mas vamos lá, né. Sim, reconhece, esse aqui é um SEA Gate 2TB e é 3.0, tá. 3.0, 1 minuto de carinho. Agora eu, 3.0 e é o que eu uso aqui. Coloco na capinha desse Samsung 2.0, pra dar uma protegida, né. E vamos lá então, né. A pedido de um inscrito, ele falou, ah, o Monsters vs Alien funciona, eu falei, funciona, né. Vamos estar colocando aí, pra ele ver que funciona. E reconhece também, né. Beleza? É isso aí, vamos lá. Tá, beleza. Olá, Monsters vs Alien. Quem já jogou esse jogo, dá aquela comentada. Ele é Monsters vs Alien. Aqui, ó. Monsters vs Alien. Vamos mostrar pra ele, né. Ele já comentou uns 10 vídeos. E realmente estava sem tempo, né. Porreria. Mas aí está. Vamos lá então. E vai chegar essa semana mais uma loja de plaything, hein, galera. Vou estar colocando na comunidade, no Facebook. Quem se interessar, fazendo o vídeo também. Vamos lá. Funciona suave Rapaz, eu não... Eu joguei só uma vez nesse jogo É do filme Funcionando suave E é isso aí Se inscreve quem não for inscrito Deixa o like aí Que vai ter mais novidades Eu acho que era um derma dele Eu não lembro É isso aí Funcionando suave Ué Dá pra jogar de dois também Interessante Parece interessante esse jogo Comenta aí quem já jogou ele Não é pra passar tempo, né? Olha lá Pula eu Ele pulou Ah, agora Aí, é o tutorialzinho, né? Só que pá Ele pula de novo Bacana Então é isso aí Então é isso aí O seu vídeo de hoje aí Sim, reconhece 3.0 É até melhor Pra usar no computador Pra outras coisas também E... E... Outro detalhe A galera pensa que não Ah, porque é 1.1 e tal Mas quando você coloca o 2.0 e o 3.0 Você vê uma mínima diferença Mas você vê Na velocidade também É bem pequena Mas evita também alguns travamentos de vídeo Mesmo sendo pouco Mas dá uma pequena diferença Muitos vão contrariar Mas eu fiquei oito anos testando Então eu consegui ver essa diferença Entre o Samsung que eu tinha Que era 2.0 Depois eu Peguei o Toshiba também Peguei o Seagate Então Dá uma pequena diferencinha É milésimo, sabe? Mas Já evita algum travamento Beleza? Depois eu vou estar colocando o SSD também Pra gente ver O Victor vai fazer uma modificação No Play 2 com o SSD Porque se cair não acontece nada, né? Claro que também não vai jogar no chão Mas é isso aí Um abraço!